olá meus amores hoje no cozinhando com a lili vou ensinar vocês fazer bolo cocada que fica simplesmente uma delícia olha esse bolo olha a cor eu gosto dele assim bem moreninho tá e fica melhor ainda se você fazer com coco mesmo ralar o coco para fazer então sem mais delongas vamos lá para os nossos ingredientes do nosso bolo cocada e para nós ingredientes vamos usar um coco ralado eu gosto de ralar o coco tá mas você pode usar um pacotinho de 500 gramas de coco em flocos 3 ovos 100 ml de óleo uma xícara e meia de açúcar uma xícara e meia de farinha de trigo 400 ml de leite leite ou leite de coco fica preferência de vocês uma colher de sopa de queijo ralado eu gosto porque dá um sabor a mais nos bolos e uma colher de sopa de fermento em pó agora é só bater os ingredientes no liquidificador eu vou batendo aos pouco tá você bate aí no seu liquidificador ou na batedeira fica a critério para você de vocês e eu deixo sempre o coco e o fermento para bater por último tá é só bater tudo muito bem a a a a a a a depois de toda a mistura batida um o liquidificador e agora é só colocar o fermento misturar tudo muito bem a e acrescentar o nosso coco ralado e eu gosto de fazer com coco mesmo ralado porque o coco dá um sabor a mais aí na nossa massa se vocês quiserem acrescentar uma colher de essência de baumilha pode fique à vontade aí de preferência de vocês e é só levar em uma forma untada e enfarinhada de 35 a 40 minutos ou até você enfiar um palito e ele sair limpo eu gosto dos meus bolos bem douradinhos é bom meus amores o meu bolo ficou exatamente 35 minutos no forno tá é só você espetar um palito só você sair limpo está pronto eu gosto dele assim bem moreninho é uma delícia esse bolo cocada gosto muito de fazer e sempre quando tem coco aqui em casa eu faço a festa tá então é isso aí meus amores mais uma receita para vocês bolo cocada ele fica bem macio bem molhadinho parecendo realmente uma cocadinha cremosa façam que vocês vão gostar olha este bolo como é que fica olha os pedacinhos de coco um fica uma delícia né receitinha é super fácil para vocês e simples para você deliciar aí no lanche da tarde espero que tenham gostado desse vídeo e se você gostou é só se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar e dá like tá bom se vocês fizerem esse bolo deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa delícia então é isso aí mais um cozinhando com a lili e até o próximo vídeo beijo beijo